Meus amigos do programa Eu Sou do Sul, a nossa saudação carinhosa, fraterna para cada um e vocês que estão nos dando o privilégio da sua sintonia. Olha, eu tenho atrações hoje aqui no programa que você vai gostar de verdade. Músicas, olha, tem os Monarcas, tem os Valdir e Carlos Magrão, tem Ernesto Nunes, olha, e muitas outras atrações que sem dúvida nenhuma você vai poder acompanhar então aqui na nossa programação do programa Eu Sou do Sul. Vamos chegando com a primeira, é mandando um grande abração especialmente para o nosso querido pessoal da Creluz, isto mesmo, e também das Facas Serra Grande. Quero trazer aqui os Valdir e Carlos Magrão, juntamente com o Joel Marques, ele que é o compositor dessa canção e a gente vai ouvir agora herança nativa aqui no programa Eu Sou do Sul, os Valdir e Carlos Magrão. Meu compadre, o grande cantor, Joel Marques. Chega pra cá, companheiro! Eu trago o cheiro da terra em minhas narinas, eu perfumado o ar das campinas, nessa saudade em minhas narinas, eu trago as lindas paisagens das verdes matas e eu murmuro daquelas pescadas de negros tudo o meu. Eu trago a real borbalhada daqueles campos, poeira de estradas e pirilampos que há muito tempo eu já não vejo. Eu vivo longe da terra onde eu nasci, mas não esqueço que foi ali que aprendi a ser cancioneiro. Minha terra natal, ó minha gente querida, minha amada e prometida, que não esqueço jamais. A saudade é cruel, mas o coração tem asas, um dia eu volto pra casa e lá não saio mais. Eu trago preso no laço dessa lembrança, lindos momentos de minha infância que não parecem, que não parecem envelhecer. Caíses no chão da alma, apesar dos tempos mantendo vivas no meu pensamento, coisas que nunca vou esquecer. Eu trago a real sanativa dos prajadores e o privilégio dos cantadores, que da poesia são prisioneiros. Eu vivo longe da terra onde eu nasci, mas não esqueço que foi ali que aprendi a ser cancioneiro. Minha terra natal, ó minha gente querida, minha amada e prometida, que não esqueço jamais. A saudade é cruel, mas o coração tem asas, um dia eu volto pra casa e de lá não saio mais. Minha terra natal, ó minha gente querida, minha amada e prometida, que não esqueço jamais. A saudade é cruel, mas o coração tem asas, um dia eu volto pra casa e de lá não saio mais. Voltamos com o nosso programa Eu Sou do Sul. E atenção, você gostaria de levar esse programa na sua festa, na sua promoção, divulgar o seu evento, ter a presença do Martinho Francisco no programa Eu Sou do Sul? É isso mesmo. Então entre em contato conosco, a gente terá o maior prazer de realmente divulgar o seu CTG, a sua festa, o seu município, aquilo que você está fazendo para preservar a cultura do nosso querido povo gaúcho, sem dúvida nenhuma. É isto. A gente teve na primeira aqui os Valdir e Carlos Magrão, que são grandes parceiros da gente. É isto. E a partir de agora também você pode acompanhar essa parceria toda na nossa rádio. É Ponto Norte Rádio FM. Você vai ouvir falar muito dessa rádio, uma emissora que realmente vai tocar o seu coração. Falando em tocar o seu coração, mandar um grande abração para o Gildinho dos Monarcas. Estou aguardando a visita dele para fazer um acústico aqui com a gente. Mas enquanto isso não chega, nós vamos ouvir agora os Monarcas, que cantam bonito aqui no programa Eu Sou do Sul. Vamos buscar o chato a ver nesse trânsito. O Gildinho dos Monarcas. 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 pessoal dos Bertuzzi meu amigo Gilney, um grande abraço obrigado de coração e o meu amigo Ernesto Nunes ele cantou uma canção muito bonita juntamente com Adelar Bertuzzi e a gente vai assistir esse clipe bonito lá na Querencia Bertuzzi este é o nome da canção, meu amigo Ernesto Nunes o pessoal de Gramado, meu amigo Berkay um grande abraço, vamos curtir estou chegando de lá da fronteira deixei os campos onde o gado berra pra visitar o Adelar Bertuzzi na sua estância no alto da serra de contrapeso eu trouxe comigo nos meus arreios minha gaita piana vim conhecer a fazenda Bertuzzi que está situada na região serrana vim conhecer a fazenda Bertuzzi que está situada na região serrana fui recebido pelo Adelar bem no estilo do sistema antigo gaúcho simples de lá da criuba que tem prazer em receber amigo quero dizer que é um privilégio ter a amizade do velho Adelar esta é a maneira que ele recebe cada amigo que lhe é visitar esta é a maneira que ele recebe cada amigo que lhe é visitar cara alegre e um bom chimarrão é aperitivo pra sua chegada e a simpatia de Adelar Bertuzzi deixa qualquer visita encantada lá pelas tantas já ronca a cordeona churrasco gordo já pinga na brasa e a visita que estava acanhada logo começa a se sentir em casa e a visita que estava acanhada logo começa a se sentir em casa de tarde de tarde cedo o sol vai se escondendo a gente escuta o ronco do bugio mas desta vez não é a cordeona é o bicho mesmo na costa do rio de manhã cedo canta Siriema anunciando que o tempo é pra chuva é um paraíso a querência a Bertuzzi quiser a eu morar na criuba é um paraíso a querência a Bertuzzi quiser a eu morar na criuba faca serra grande mais de 100 anos de tradição fabricação de facas artesanais e ferramentas agrícolas com detalhes que fazem a diferença facas em inox, em carbono e a famosa faca em damasco facas personalizadas para sua empresa matéria-prima exclusiva fazendo com que cada peça seja única faca serra grande mais que uma faca uma obra de arte em gramado Rio Grande do Sul para você sintonizado aqui no nosso programa dentro do programa Banda Show o programa é o Sul do Sul mais uma vez um abraço carinhoso e fraterno para todos vocês e mais uma vez um lembrete lembramos então se você quiser participar ganhar essa faca aqui do Martinho Francisco a gente terá o maior prazer de entregar na sua residência basta pra isso você mandar sua mensagem para os telefones que aparecem aqui no seu vídeo ou entrar no nosso site é isto mesmo martinhofrancisco.com.br também pra você que não assistiu de repente um programa anterior gostaria de vê-lo é só você acessar o nosso site todos os programas clique lá naquele mapinha gaúcho é isto mesmo mapa do Rio Grande do Sul e lá estarão todos os programas disponíveis para você poder assistir a hora que você quiser estamos encerrando aqui o nosso programa mandar um grande abração para meu grande amigo João Luiz Correia é que vai encerrar aqui o programa o Sul do Sul para você um beijo do fundo do meu coração fique com Deus e até o próximo programa Certa feita me ajustei na estrangeiro na estância do seu conselho todo se junto com a manada na invernada capororoca bufando e coiceando na maçaroca nos frequentes do meu pago eu manusei minha saudade pois um tempo de qualidade não pode ficar calado quando o bom vem ao trolado deixando sua querência depois volta a reverência e vê se o pago mudar a evolução dessas eras cortaram muitos coqueiros e o chiro é leutaneiro foi ficando recostado pois nem mais lida com gado ficando assim desigual nem tira a cisma da água de um púrpio mal do mar não deixe a pampa morrer que o povo precisa dela defendemos nossa querência ou morremos junto com ela não deixe a pampa morrer que o povo precisa dela defendemos nossa querência ou morremos junto com ela Existe um lugar que é uma beleza presente da natureza num cantinho do Brasil terra do rodeio da bailanta onde a aurora se levanta cheia de encantos mil povo bom de prosa e sem luxo no estilo em raúcho cultivando a tradição churrasco gordo trago trova e cantoria e o encanto da escurria e o encanto da escurria num fandengo o chimarrão o chimarrão bem cebado em volta de um fogo de chão sentir de perto o amor de um povo hospitaleiro e o calor de um prazer dentro de um coração rio grande do sul rio grande do sul rio grande do sul não tinha cerca nem brete que segurasse o malvado ele enlaça o que encerrasse no taletouro pintado tinha pão que dava fumo pra pintar mais de um ano e meio como pedido de auxílio pra um negro do pastoreio nunca acreditei em bruxa em lupesome não creio botei meus cacos no muro me entrenei nem no rodeio levei aquele meu cuço que tirava a gado mar refiro o bicho alça a cola derrando um 44 cerrei esporando o muro venerando um bom de braça que fez um zumo espaço e o touro dobrou a carcaça